A catástrofe obrigou centenas de milhares de palestinianos a deixarem os sítios em que viviam. Dezenas de campos de refugiados, como este de Al-Jalazone, criados em toda a região, foram se transformando em espaços permanentes de vida. Mas o desejo de regressar às origens e o sentimento de injustiça é uma ferida que nunca sara. Depois de estar refugiado 50 ou 60 anos, como quer que me sinta, partimos quando eu tinha 17 anos. Hoje tenho 83. Isto nunca tinha acontecido. Desde o dia em que Deus criou o mundo, estes êxodos em massa nunca tinham acontecido, lamenta Hebraim Mahmoud. Em Al-Jalazone vivem entre 11 mil e 15 mil pessoas que se sentem abandonadas pelas autoridades como Hassan Abu Sharif. Tem que ser encontrada uma solução para os refugiados. É mais importante do que Jerusalém ou Al-Aqsa. Al-Aqsa é uma mesquita, como o Meca. Vamos para o Aj 10 ou 12 dias e regressamos. Al-Aqsa é mais um local santo. Os profetas passaram por todos, na Síria e no Médio Oriente. Mas refugiados e colonatos judeus são dois dos dossiers mais espinhosos das negociações entre israelitas e palestinianos numa disputa territorial que dura há quase sete décadas. MARCOS Tchau.